E aí, cabeludas? Olha só a minha convidada especial de hoje, a Agatha Marques, minha consultora de imagem e estilo. Seja bem-vinda, Agatha. Muito obrigada. Meninas, é o seguinte, né? Os últimos encontros nós fizemos online, né? Isso. E hoje a gente vai fazer um encontro presencial, vou mostrar um pouquinho pra vocês e a Agatha vai dizer sobre o que é o nosso encontro hoje. Hoje a gente vai fazer três etapas, né? A primeira eu vou falar um pouco mais sobre autocuidado, pra que isso vire um hábito todos os dias. E também vou falar sobre os estilos, aqueles que compõem o estilo da Kathleen, né? Que é a junção ali de alguns estilos, que vai formar o dela em específico. E também a gente vai fazer a mala de viagem, porque ela tem uma viagem aí e a gente vai preparar isso juntas. Dessa vez eu não vou errar no look, né, Agatha? Porque a minha última viagem ao Rio de Janeiro, meninas, foi um fiasco dos meus looks. Não tinha nada a ver com o ambiente, um estilo totalmente doido lá, enfim. Eu não gostei daqueles looks, né? Fui meio no desespero nessa viagem, mas dessa vez a gente vai acertar, porque eu vou levar só os look top. Os melhores que eu tenho, que a Agatha vai me ajudar aqui a montar, tá? Isso mesmo. Meninas, aproveita pra deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram e também seguir o Instagram da Agatha, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então bora lá, que a gente vai participar agora do encontro presencial falando sobre os estilos. Então vamos lá. Antes da gente falar de estratégia, né, de imagem, de estilo, o que a gente precisa começar? Pelo básico, né, que vai formar aí a sua estratégia de imagem. Então é o mínimo que a gente vai começar aqui. Por quê? Porque cuidar da aparência, ela é muito importante. E nós somos seres visuais e comunicamos o tempo inteiro, mesmo sem dizer uma só palavra. A gente gosta de fazer, né, causar sempre uma boa primeira impressão. E a gente só tem o quê? Dez segundos pra isso. É muito pouco, hein? Exatamente. É muito pouco. São dez segundos que a pessoa cria uma boa primeira impressão de você. E se ela não tiver essa boa primeira impressão, pra desfazer isso, demora mais de seis meses. Nossa, seis meses, Laura? Exato. Quando faz, né, quando consegue, porque aquela primeira impressão sempre fica. O que é dividido, né, essa primeira impressão. Então, 55% da primeira impressão que as pessoas têm de você, ela se baseia na sua aparência e ações, né? Do modo que você gesticula, que você tá se mexendo. Olha pra pessoa. Olha a sua postura. Então, isso tudo. E assim, sua roupa, óbvio. Sua roupa, só maquiagem, seu cabelo? Tudo. Isso daí é 55% dessa comunicação, hein? Claro. 38% é no seu tom de voz. Então, na tonalidade ali da sua voz, quando você tá falando alguma coisa. E 7% no que você diz. Então, fica claro aqui que a nossa comunicação é 93% não verbal. Exatamente. Então, pra pessoa escutar o que você tá dizendo, você já tem que ter conquistado ela ali só na aparência, no tom de voz e no seu gestual. Então, o quanto é importante a gente ter uma imagem coerente com quem você é de verdade. Porque senão você vai falar, falar, falar e ninguém vai te ouvir. Exatamente. Então, essa é a importância da gente ter esse autocuidado. Eu criei o autocuidado Taon exatamente pra isso. Pra mulheres se comprometer com você mesma, se priorizar, pra poder levar aí a autoestima, né? Então, pra quem tem dificuldades de estar sempre arrumadas, se sabota todos os dias, se sente segura com a sua imagem. O autocuidado Taon é pra isso. Sim. E eu fiz, formatei ele em quatro pilares, né? Que a gente pode estar aí melhorando a nossa imagem no dia a dia. O primeiro é o cabelo, né? Limpos e arrumados. Isso daí você faz com bastante excelência. Todo dia. Isso. E aí, tipo, fica a dica pra todas as outras mulheres que vão estar nos assistindo, né? Que quando o cabelo não dá pra gente lavar, né? Porque eu sei que às vezes é corrido mesmo. Então, é interessante fazer o quê? Um penteado. Penteados. Né? Colocar um acessório, fazer uma trança, um cópia, um rabo de cavalo. Mas sempre passando aquela imagem de que você se importou em arrumar o cabelo de cavalo. Que tá arrumado. Isso. Que ele não precisa estar necessariamente limpo, mas que você perdeu ali um tempo pra arrumar. Sim. Pra não passar uma imagem de desleixo. Né? Então dá pra gente usar aí um fixador, dá pra usar... Tem gente que usa até talco pra dar uma disfarçada na oleosidade, né? É legal, mas que isso também não vire um hábito, obviamente. Mas é importante estar com esse cabelo bem alinhado. O segundo é a unha. Sim. O mínimo, né? Limpas e lixadas. Não dá tempo de fazer a unha. Tudo bem, é corrido, mas lixar a unha e tá limpa é essencial. Exatamente. Esmalte tá descascando? Tira. Porque isso causa um ruído imenso na imagem. Nossa, o meu tava ontem e eu tirei. Porque eu falei, meu Deus, a Agatha vai me puxar a orelha aqui. Exatamente. Porque é muito melhor tá sem esmalte, mas lixadinha e limpa. No mínimo assim, né, Agatha? Isso, isso. Porque aqui já vai passar. Nossa, a pessoa realmente se preocupou ali. Exatamente. Ela tá limpa, tá lixada. Pode até passar uma base transparente. Não precisa ter tirado a cutícula nem nada. Mas ali tá com cuidado. Exatamente. E aí o terceiro é a pele, né? Hidratada e maquiada. Eu sei que tem gente que não gosta de se maquiar e tá tudo bem. Mas, importante é o quê? Você vai passar protetor solar todos os dias. Já passa um com cor. Exatamente. Que já vai dar uma aliviada naquele ar de cansaço. Sim. Então, é legal passar e deixar a pele com um aspecto mais saudável, né? Pra que você não passe essa sensação de tá cansada. Aparecer lá na empresa, nos stories, na reunião em família. Com aquela cara, né? Amassada. Exatamente. De quem acabou de acordar e foi. Então, a minha dica extra é que já deixa o protetor solar do lado da escova. Porque você tem que escovar os dentes. Então, já fica aí de uma forma estratégica, né? Pra você não esquecer de passar. Exatamente. E beba uma água, né? Pra hidratar a pele, que já ajuda bastante. Muito. E aí o terceiro é o vestir, né? Eu sempre falo, tire o pijama. Pra quem tá trabalhando fora, obviamente vai fazer isso, né? Sim. Mas assim, é se preocupar de fato com aquelas peças que você vai escolher. Então, e pra quem trabalha no home office, a gente não precisa tá largada. A gente pode estar confortável, porém arrumada. Sim. Então, existem aí estratégias pra você colocar, ao invés de colocar um chinelo, coloca uma raceirinha. Ou um mule, né? Ao invés de colocar, sei lá, uma regatinha. Põe uma camiseta e já coloca um colar. Legal. Porque assim, você se preocupa. E o colar, ele sempre vai reforçar a personalidade e estilo. E vai deixar o look mais interessante. Sim. Então, não é porque você tá em casa, que você precisa estar desarrumada. Exatamente. Esse é o meu maior desafio. Isso. Porque assim, e você aparece sempre, né? Então, é o mais importante. E influencia muitas outras mulheres. É o que eu sempre te falo. Então, é importante. E não só por isso, mas por você mesma. É, porque eu me sinto melhor quando eu tô arrumada. Exato. Toda mulher vai se sentir muito melhor. E se não fizer isso, ninguém vai fazer por a gente. É, não mesmo. Porque a gente se dedica pela casa, se dedica pro marido, pros filhos, pro cachorro, pro gato. Tudo. Menos pra nós. Então, tirar esse tempinho. E esses quatro passos, eles não demoram muito tempo. Se você tirar 20 minutinhos aí, você já tá pronto por dia. Pras oportunidades que aparecem, né? Pra tudo. E aqui eu falo sobre a função do look, né? Que é uma ferramenta da nossa comunicação não verbal. Que nem eu expliquei. E ela pode transmitir aí diversas mensagens. Então, você pode estar passando poder. Mas se você não se arruma, você pode passar o quê? Desleixo. Pode passar feminilidade, falta de cuidado, credibilidade. E aí, como é que você vai saber o que você tá comunicando? Os seus estilos, você tem como predominante o casual, né? O secundário com o sexy. E você tem os detalhes do estilo romântico. Então, essa é a mistura dos três. E a maneira como você usa os elementos que compõem cada estilo é que te torna única. O estilo casual, que é aquela mulher que, meu, prioriza o conforto. Se pudesse resumir esse estilo, seria na palavra conforto. Preza muito aí a praticidade. Gosta de modelagens mais fluídas. Mais naturais as peças, né? E se sente bem usando um jeans e um tênis nas suas composições. E a gente consegue ver bastante isso em você. Ótimo. O estilo sexy é aquela que gosta de evidenciar o corpo. Isso não significa ser vulgar, porque muita gente confunde isso. Ela tem esse sexo a fio natural, né? Deixando aí uma camiseta provocante. Uma camiseta simples, básica, de um jeito mais provocante. Então, ama aí um couro, um brilho, um decote. Gosta também de transparência, modelagem mais justa. Sente brilho. E, no final, claro, você tem esse estilo romântico, né? Você tem essa feminilidade muito forte, né? Que te encaixa aí dentro desse estilo. Mas que, na verdade, o mais importante é você entender, sim, o que compõe cada estilo. Mas como você utiliza isso no seu dia a dia. Como isso te representa de verdade, né? Porque a gente acaba não usando todos os elementos visuais. Mas sim uma mistura deles que vai te tornar única aí. Cabeludas! E esse foi o nosso encontro de hoje pra falar sobre os meus estilos, né, Agatha? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal. E me seguir, eu e a Agatha, no Instagram. E lembrando, meninas, o próximo vídeo nós vamos mostrar pra vocês a minha mala de viagem, né, Agatha? Que a Agatha vai me ajudar, graças a Deus, aqui pra eu não errar. Vamos montar a mala de viagens para o Rio de Janeiro. Então, até o próximo vídeo. Tchau!